Uma nova marca para aproximar ainda mais as pessoas da instituição. Pensando nisso, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, apresentou na manhã desta sexta-feira um novo lema, fazer a vida acontecer é a nossa tradição. O conceito dessa nova marca é a simplicidade e a espiritualidade das pessoas que fazem acontecer. Para essa mudança ser feita, foram realizadas pesquisas com colaboradores e pessoas que têm algum tipo de ligação com o hospital, para que assim pudessem colocá-las dentro do projeto. Tudo sendo feito sem desrespeitar a tradição do HNSC e a história da Sociedade da Divina Providência. A gente sentiu a necessidade de mudar a marca por questões estratégicas de negócio, de realmente fazer com que o hospital seja visto de uma forma diferente.